Salve, salve família Bugrina! 24 de janeiro de 2024, segunda rodada do Campeonato Paulista. Estamos aonde? Estamos aqui, ó. Brinco de ouro da princesa, pra mais um desafio. Agora dessa vez São Bernardo. Acompanhe tudo aqui no canal do Versão Bugrina. É nóis, tamo junto! Vitão Igreja Música 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 Parabéns, Mauricinho, Marquinhos, Andrés Ceará, Amaral, Eder Van, Pitarelli, Adriano, Roberto Constantino, diretor e diretor Henrique Ismanio Música 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 Caralho! Vem lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vai com a execução! Vai lá no fogo ali! Vai lá no fogo ali! Vai ali, olha! Vem lá! É verdade, rapaz! É verdade, é verdade! Oi, oi, oi! Oi, oi! Você, não vai lá andar não, viu? Se você está aqui... Não mandaram o Reds ir embora? Ah, vai tomando seu banho! Oh meu irmão! Oh meu irmão! Deus abençoe gente! Oh, você vai ver o Reds viu! Vai fazer o gol ainda viu! Parabéns! Parabéns! Parabéns gente! Deus abençoe você que está aqui viu! Aê! Não pode ser! Vai dormir Perigui! Não deu! Mas gente! Vamos abrir o ônibus para isso aí! Vamos para cima gente! Não é o fim do mundo não! Eu acho que não! Estamos juntos!